Música A diretoria financeira da Câmara de Vereadores é a responsável pelo controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Casa. Nós registramos todas as despesas que acontecem na Casa, decunho orçamentário e todos os registros que tiver valor monetário a gente registra na contabilidade. Registramos todas as despesas com folha, com despesas de serviços, com compras e realizamos todos os pagamentos dessas despesas. Com isso a gente faz todos os controles, no final do ano a gente tem condições de apurar se a Câmara teve o resultado de superávit ou de déficit. Então, esse é o objetivo maior da contabilidade, o registro, para apurar e controlar o patrimônio. A partir desses registros, desses controles, nós temos condições de ajudar a administração na tomada de decisões gerenciais. A diretoria financeira conta com cinco servidores, sendo quatro contadores e um estagiário também da área. Música Para 2019, o setor está desenvolvendo e implantando um sistema de custos para apurar quanto custa cada setor e cada gabinete parlamentar. A iniciativa, que irá apurar esses dados mensalmente, ainda está sendo aprimorada. Música 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 Música